Paulinha, e esses atos viraram motivo de piada entre aliados do governo? Pois é, vamos começar pelo presidente Jair Bolsonaro, aqui o post que ele fez. Alguém sabia deste ato, entre aspas, 12 de nove de 2021? E aí ele diz, imprensa de M, três pontinhos, e traz como o Estadão retratou os atos a favor dele, né? É, manifestação a favor de Bolsonaro em Brasília tem baixa adesão e uma foto de ninguém ali. Então, como o Estadão retratou. Então, aproveitou também para fazer uma crítica à imprensa. Ricardo Salles, que nem ministro é, mas continua ali, na ativa, na torcida. Meu crush! Eu falei para ele que você acha ele lindo. Você foi jantar com ele? Sexta-feira encontrei o Ricardo Salles. Salles, Salles. É um novo homem. Paulinha tem divergências socio-ideológicas com ele, mas acha ele um gato. Achou ele gato e ele disse o seguinte... Aliás, ele postou o gato. Olha só lá! Foi pra você, Paulinha! Será que foi uma indireta pra mim? Não sei. Olha o que ele disse aqui, ó. Resumo da manifestação pré-reveillon. Aspas, todos de branco, hoje na Paulista. Meia dúzia de gatos pingados. Iaú! Postou o Salles. Eu acho que foi pra você, hein? É, eu acho que foi uma indireta. É isso. Eu acho que o Adriles passou um recado pra ele, não sei. Agora temos Eduardo Bolsonaro com Ibaixas Aéreas de Brasília. Poucas pessoas ali. E ele escreveu, imagem aérea de Brasília no ato contra Bolsonaro. Observação, quase metade é de policiais fazendo segurança. E ele continuou. Temos aí também um RT de Gil Diniz, o Carteiro Reaça. Eduardo Bolsonaro retuitou o Carteiro Reaça que dizia, a gazela do governador vai montar o mendigo do MBL por estar sem máscara? Não, não vai. Mendigo? Pelo contrário, calma. Pelo contrário, esse hipócrita o abraçou dando seus pulos em meio à aglomeração que tanto diz ser contra. Arroba João Dória, você é um hipócrita. E Eduardo Bolsonaro ainda complementou aqui com o texto dele. Cadê o Fique em Casa? Não era pelas vidas? As mais de 500 mil mortes? O locutor ao lado sem máscara? Cadê a multa? Calça apertada é o de menos. Essa hipocrisia aí noja seus desempregados. Observação, e o câmera se mostra um pouco mais para o lado. O clarão vazio vai acabar demitido. É sério. E aí ele postou aí o vídeo do Dória que estava lá no Carteiro Reaça. Pode passar o vídeo, gente. Vamos tirar o Bolsonaro. Meu Deus do céu. Está subindo, está subindo. Vai subir, vai subir. Jesus, seu amor. Olha o Joelzinho, olha o Joelzinho. Eu estava descendo o tempo na luta. Olha o Joel. Terceira via. Terceira via subindo. Gente do céu. E temos mais posts para essa grande festa, essa grande micareta. Temos também, Fábio Faria, o ministro das comunicações do governo. Escreveu assim, Mandetta, pode ir para a manifestação que o distanciamento social está sendo totalmente respeitado. Meu Deus. Em todas as manifestações de hoje. Gargalhadas. Fotos de Salvador, Rio de Janeiro, Vitória e São Paulo. Depois ele continuou aí fazendo outros posts, né? Manifestações impressionantes e inéditas. Pela primeira vez o palanque estava mais cheio do que a rua. Fato histórico. Depois ele postou. Resumo do dia. Expectativa. Frustração. Escassez. Dancinha. Vexame. E choque de realidade. E aí ele retuitou um vídeo, que também viralizou bastante ontem, escrito o seguinte. Não bastasse o fiasco, terminam fazendo apologia ao estupro e sem multa por não usarem máscara. Esse vídeo também foi postado pela ministra de Estado da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, a Damares Alves. Ela colocou aí, escrito o seguinte. Estupro não é brincadeira. Já pedi atuação da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Inadmissível isso. Não vamos permitir que estes jovens que se dizem tão politizados façam uma brincadeira, entre aspas, desta. Vamos ao MP para pedir investigação sobre a autenticidade do vídeo. Vamos assistir a esse vídeo. Pode passar o vídeo, gente. Foi, 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 selecionado, e negociado, e negociado, pela gente, pela gente, Bárbara Tonelli. Bárbara Tonelli. Por causa. Sim. Não formos permitidos. Não formos permitidos. Se entrar, a Bárbara será estuprada. Esse vídeo, gente, não é de agora, tá? Não é um vídeo referente a essas manifestações. É um vídeo de 2018, que mostra o cofundador e coordenador do MBL, o Renan Santos, dizendo que uma jovem será estuprada se não conseguir um bar aí para esses protestantes se divertirem. Bom, nas redes sociais, a Bárbara Tonelli, que é a Bárbara citada nesse vídeo, fez um post falando sobre o episódio. Ela disse o seguinte, ó, para deixar claro, eu não compactuo com apologia ao estupro. Foi uma piada idiota e sem graça. Já me pediram desculpas e tudo mais. Isso ficou lá em 2018. E tem um post também do Renan Santos, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele responde diretamente a Damares e diz assim, Ai, 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 a Damares, pegando um vídeo velho de uma zoeira com uma amiga de 2018 para pagar de moralista. Ministra lixo oportunista que usa do cargo para perseguir adversários. A Bárbara Tonelli é minha amiga e esses ataques sujos só mostram para que serve esse governo esgoto. Então, está aí uma grande confusão entre dancinhas e vídeo, enfim, com data errada e tudo isso que eu consegui juntar para trazer para vocês aqui a respeito da repercussão das manifestações. Muito bem.